Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje nós vamos ver aqui juntinhos um aparelho da Aiva, um toca-disco bem legal, a gente já teve alguns aqui, esse está muito bonito e nós vamos apreciar conjuntamente. Vamos lá, observando aqui, parte traseira, super bacana, tem ainda serial, o número que saiu de fábrica, e tem a etiqueta dele aqui, modelinho PX-E850, às vezes vem LH marcado, às vezes não, não sei a diferença, quem souber, fala nos comentários para a gente aí. Tem a mudança de voltagem de 110 até 240 volts, você muda isso embaixo do prato, assim como embaixo do prato você também pode utilizar esse aparelho, ele tem pré-amplificador embutido, então você pode utilizar ele tanto em entrada auxiliar, como em entrada fono, e ele tem aqui ainda, né, aparelho sob licença da Tóquio aí, japonesa aí, da Aiva japonesa, né. Então, tem aqui cabos, a gente tem de força, cabo alongado, em muito bom estado, e temos o cabo de áudio aqui, mostrar para vocês também, em muito bom estado. Aterramento já vem no negativo, né, quando você pluga já fica aterrado, né, os aparelhos que vieram um pouquinho mais novos aí, mais recentes, já vinham muitos dessa forma. Tampa bonita, estética bacana, nós vamos virar esse equipamento, vamos conectar, e a gente já volta aí, para ver esse aparelho funcionando. Virei o aparelho, muito lindo esse aparelho, a gente conhece bem, né, já tivemos vários deles aqui no canal, mas sempre que aparece um bonitão assim, é legal mostrar, né, o PX-E850 da Aiva. Esse aparelho é utilizado até hoje, né, assim, pelo menos o chassi dele, né, pela Audio-Técnica, vocês vão ver que a Audio-Técnica tem um modelo muito similar a esse Aiva aqui, né, e é utilizado em outros, por outros fabricantes também, né, é um aparelho pequeno, compacto, mas que traz aí tudo o que você precisa para curtir um disco aí com uma boa qualidade. Ele tem aí as teclinhas aqui no painel de inicialização, ele inicia automaticamente, tem a de finalização, a do meio, então ele também finaliza automaticamente em qualquer ponto, ou quando ele chegar no final do disco, ele retorna automaticamente. Essa última tecla aqui da direita levanta ou abaixa o braço. E essa tecla aqui, que muita gente se confunde com liga-desliga, não é, é escolha de velocidade. Ele liga diretamente e desliga no braço, tá, gente? A tampa desse equipamento está muito bonita, original, né, não tem nenhum tipo de dano mesmo, a gente vai mostrar detalhadamente aí, ó, muito legal, é um aparelhinho bacana, digno para colecionar aí, a gente gosta de colecionar essas coisas, né? Aqui por dentro a gente vai ver também, dobradiças, ó, beleza, nem um trincadinho, a tampa fica em pé, né, dobradiças com pressão, e ele vem aqui, né, com o espaço aqui desse canto para você pôr um adaptador, né, para 45 rotações, mas, não vejo motivo para ter, né, parece que não tem tanto interesse hoje em dia, esses discos hoje em dia a gente quase não ouve mais, né, salvo aí algumas pessoas que trabalham com alguns gêneros específicos, né, torta aqui, ó, prato bacana, borrachãozinho, né, o aparelho é muito legal, esse aparelho tem um extra, né, aqui atrás, ó, eu vou virar um pouquinho, vou achar um buraco aqui, ó, aqui atrás tem uma alavanquinha aí, ó, né, uma chave com on e off, então quando está em off, você pode ligar ele direto na entrada fono do amplificador ou receiver, quando está em on, você pode ligar em entrada auxiliar, então ele tem essa vantagem de poder ser conectado tanto em amplificadores que tem entrada fono, como até um mini system, por exemplo, que não tem entrada fono, você liga ele diretamente no auxiliar, né, então já é uma vantagem, é um aparelho leve, compacto, né, ele tem aí, ó, o bracinho bem simples, mas a cápsula e a agulha são boas, né, saíram com a marca audiotécnica, né, e essa aqui está com uma agulha bem legal também, ele tem aqui a meia lua que levanta, o levantamento dele é feito aqui, deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó, ele abaixa suavemente, tá, aqui você muda o tamanho de disco, tá, a gente usa basicamente esse, que é o tamanho do LP, né, do long play que a gente está habituado, então, é um aparelho simples, compacto, mas que funciona muito bem, como vocês vão ver, eu vou colocar aqui nosso disco de teste, vou dar no automático aqui, tá, vamos ver aqui, ó, desce devagarzinho, que belezinha, né, sem machucar disco, nada, cápsula boa, então, é um aparelho com um excelente custo-benefício, né, a gente está utilizando hoje aqui, caixas Vox 70, da Polyvox, caixas muito bonitas, né, deixa eu mostrar a outra aqui para vocês, caixas de época mesmo, bacana, nós vamos utilizar aqui também hoje, esse Kenwood aqui, ó, KA 5500, um amplificador, show de bola também, ele é lindíssimo, com excelente qualidade, muito bacana, está muito bem acompanhado, o nosso toca-discos Aiva, né, então, aqui, chegou aqui o momento que você, quer mudar de caixa, você aperta aqui, muda, né, ele está ligado agora, em fono, mas pode ligar em auxiliar também, mas pode ligar em auxiliar também, se você quer finalizar, então, você aperta aqui, e ele faz a finalização automaticamente, agora, eu vou mostrar a finalização no final mesmo, né, então, a gente vem aqui, sempre que você liga, vem para cá, ele faz, ele liga automaticamente, né, e quando você chegar aqui, eu não cheguei bem no fim, vou lá, opa, chegar mais no fim, e aí, ele chega ali, e, levanta, retorna, e vai fazer o desligamento, automaticamente, então, está aí, ó, esse é o Aiva, modelo, PX, E850, né, espero que vocês tenham gostado, gostou, aquele like bacana, para a gente aí, se inscreva no canal, compartilhe, também, a gente está sempre, com equipamentos desse gênero, aí no canal, para quem gosta, para quem aprecie, para quem quer conhecer, também, para quem conhece, é claro, comenta, né, faz aí, dá suas dicas, né, mostra o que conhece dos equipamentos, é bem legal, esse conhecimento todo, a gente está aí, compartilhando juntos, eu fico por aqui, grande abraço a todos, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, até lá.